2036 15 anos após a queda Pô, eu não lembro nada do primeiro da Enlight, hein Lembro um pouquinho, eu lembro do final lá da luta com o maluco, mas eu não lembro do enredo da história ali Cuidado, macho! Caralho, velho, ó, viu? Eu previ, eu previ Barulho de Windows é no teu? Talvez Deu um barulho de Windows? Uhuuu! Oxe, mal começou o jogo, cara E mais burro Tá, o conectando e desconectando O que importa é que continua rápido Porque peregrino lento morre Tem barulho de Windows aonde, mano? Tem nada ligado, vamos lá então, chat Eu joguei todo esse comecinho, tá? No vídeo Olha que bonito Olha o fundo da thumb aqui, ó, que vocês viram Vamos lá então Eu tô com o fove no máximo aqui, velho Achei gostoso jogar assim, ó Tá, vamos lá então Vamos... Do começo É tipo USB colocando Tá som ainda de USB enfiando aqui Nossa, cara Você ainda é forte E gostoso Vamos Ó, vou pular em E aí, jefinho Que bom te ver, Spike Faz quanto tempo? Tempo demais Mas não precisa ser pegas Vocês viram que ele tem a... Ele tem a cicatriz do Pedro Scooby ali na nuca, mano O que é incrível A maioria dos peregrinos não sobrevive 2, 3 anos na ativa E você já tá aqui por uns 4 anos E continua vivinho da Silva Você também Eu sei, mas eu sou muito foda E o miúdo Vx, eu sei se você tá ainda aí, mas se você quiser jogar amanhã eu jogue Eu jogo, mano, mas daí eu espero você chegar no ponto que eu parar aqui Que roda você usou? Passando por Bênis ou Gary? Bênis? Que espelunca! Uns 5 barracos de bambu e uma cerca caindo aos pedaços Olha aí, uma colmeia cheia de mel Não dá pra desperdiçar uma oportunidade dessas, né? Ah, nem pensar Dá uma procurada Com sorte vai ter que a vomila crescendo por aí Mano, não faz sentido, cara O maluco vai... vai tacar a mão no mel das ab... Isso não deixa abelha puta, velho? Isso não deixa abelha puta? Eu tenho certeza que isso deixa abelha putaça, velho Vou lá tacar a mão na colmeia Porra, a abelha vai me comer no soco Certeza, velho Vou sair pegando abelha, velho Pegando o mel delas Vai funcionar Amanhã a gente tivesse PVP, boa O PVP não, né? Multiplayer O problema é que eu acho que, tipo... A progressão do jogo é separada Isso que é foda Lembra aquela velha herbalista que acompanhamos até a vila dela? Ah, é aquela que tinha uma frase Lembra? Camomila e mel são um verdadeiro presente Combinar os dois te ajuda a ser um sobrevivente Ok, a gente tem que fazer nosso remedinho A progressão devia ser, tipo, junta, sabe? Porque daí, ah, eu jogo com o meu amigo Mas daí a gente parou de jogar junto Eu posso continuar da onde a gente parou, sabe? Sei lá Já é fim, obrigado pelos 12 meses Um ano, brigadão Acho meio zoado isso Aham, a gente vai criar aqui o remédio Boa Vamos, estamos quase chegando Passou quanto tempo depois do Inlight 1? Acho que 15 anos O melzinho aqui que eu lembro Eu nem lembro do Spike, mano O Spike é um que ficava lá no... Na safe house lá Paradinho lá Ele era só um NPCzão lá, pá Vendia coisa, mercadoras e tal Não lembro dele Eu meio que lembro Mas ele, tipo, não andava por aí Ele só ficava lá parado, né? Eu já sei, eu já sei Não precisa falar, eu já sei Eu já joguei e já saiu o vídeo no canal Eu já tô indo, já tô aqui Já tô, já sei Vazio Couro Não tem nada aqui Sabão Aconteceu em 15 anos, muita coisa Acho que teve um resuminho Teve um resuminho no começo, cara Não tem nada aqui Encontraram a cura, mas daí deu ruim, né? Deu lá e tal, tudo mais Como é que... Tá tudo certo? É... Droga Acho melhor ir cada um pra um lado Por quê? Tô começando a me preocupar com você E como a gente diz Quando começa a preocupação com alguém É porque tô na hora de partir Cara, a impressão minha Ou o dublador do nosso personagem É o mesmo do Crane Não, né? É diferente um pouquinho Mas é o mesmo cara Eu... Festa Mas a essa altura o EGS já tinha perdido o controle do vírus há tempos Ah, é outro, né? Ou é o mesmo? Porra, é parecido o timbre de voz Mas eu também joguei faz muito tempo É muito diferente Eu só lembro do Ah, merda! É isso que eu lembro Faz muito tempo que eu joguei Eu não lembro mais A gente tem uma voz mais grave? Porra, sei lá Como será que era o sabor do vinho naquela época? Quem é seu voodoo? Voodoo e o voodoo? Essa é a música do trailer do... Fun fact... Fun fact chat Voodoo e o voodoo é a música que toca no trailer do Dead Island E são os desenvolvedores, grande parte deles Que fez Dead Island Foi pro Dying Light e tal Eu posso fazer Dying Light Tudo mais, enfim Vamos botar uma referência Na dica de nada Ah, não entendi Hã? Pera, apareceu alguma coisa Hã? Pera Sei lá Tô pegando coisa pra cacete Vai deixar aquelas barrinhas em cima do bicho? Eu tô pensando nisso Quando eu joguei hoje mais cedo Eu vi as barrinhas Fiquei tipo... Não sei se eu gosto disso Eu acho bom... Eu não sei Acho... Ah, sei lá Aí fica parecendo um RPGzão, sabe? Barrinha em cima do bicho Assim, fica um RPGzão Assim, total, né? Tô pensando ainda Fazer a mesma piada do vídeo Nossa, o pessoal meio morto nessa festa Pronto Quem não viu, eu postei vídeo chat Do começo, tá? É... Muito triste No canal principal? Sim, sim Nada como uma festinha pra comemorar o fim do mundo Eles morreram fazendo o que queriam É, eu acho que eu vou tirar a barrinha Dá pra tirar Eu quero ver lá em cima Vai olhar o jardim, ok? Ok O problema é que daí tem o nível do inimigo, né? Será que dá pra eu... Barra de vitalidade humano Vou tirar Barra de despertar Isso pode ser Barra de vigor Ponto na mira Sei lá Vão deixando aí A gente vai vendo A barra chat É a barrinha de vida em cima do personagem, tá ligado? Pelo menos tinha um ou outro Pelo menos tinha um ou outro O Joel Desculpa por ter fugido de você Quando o vírus converte alguém, dizem que a pessoa já era Não pode ser verdade Sei que você ainda tá aí Por baixo de tanta doença e sofrimento Eu vou ficar com você Chega de fugir Meu Deus O jogo tá bem otimizado? Ahn... Cara... Eu só joguei, sei lá, meia hora dele antes Ahn... Assim... Tá rodando... Tá liso por enquanto Mas ele tá sem... Eu tô jogando sem o patch de... De... De dia 1, né? E... Mas eu atualizei os drivers Vamos ver Senta, meu amigo É, tem que ver na cidade, né? Um presente? Ele me deu um pau, cara Acabei de encontrar o lado do cadáver do dono Que seja mais útil pra você Toma Perdeu as notas Olha que paladar mais sofisticado Bebe aí Quem diria que o fim do mundo seria tão pacífico? Pelo menos durante o dia Verdade Oh... Queria que o Granny tivesse visto isso Quem? Deixa pra lá Encontrei aquele cara pra você É... Que cara? Que cara? Para que o Granny Você virou um peregrino pra achar o desgraçado Waltz Achei uma pessoa que conhece ele O quê? E só me falou agora? Hã? Quando te dei a cerveja Tava na cara que era uma comemoração Não tava, né chat? Ou é só eu? O cara tá em Villedor Em teoria ele sabe alguma coisa do Waltz Villedor? Então eu tô bem perto, né? Escuta, eu preciso te pedir um favor Pode entregar isso pro Gary Ficar no seu caminho Não gostam de peregrinos lá, mas pagam bem Hã? E onde gostam dos peregrinos? Elas têm medo Fazem o que podem pra sobreviver Talvez Mas quando precisam de transporte Meus infectados Então Eles vêm atrás da gente Tá bom Me deve essa Ah, não só essa O jogo tá bonito, né? E com relação àquele cara? Olha Eu falei com ele pelo rádio Ele não me disse o nome Parece que tá escondendo alguma coisa Tá vendo aquela antena? Vai te ajudar a falar com o cara Ele vai tá te ouvindo de madrugada Na frequência de 140.200 MHz Anota, chat, anota Vai que daria um sinal em breve O que ele quer em troca? Ele não disse Mas não pareceu ser o tipo de cara que faz nada de graça Eu acho que esse tipo de cara não existe Quê? Mas e eu? Você é um tonto que gosta de apostar corrida comigo E me faz sair perguntando sobre a namorada maluca Opa, opa, opa Ela não é louca Machista Uma afta, mano Ô, segura aí Tá cedo demais pra esse tipo de conversa Olhos Eu ia dizer olhos Lindos Cinzentos Grandões Nunca vi ninguém ficar tão empolgado com olhos escuros Porque não sabe de nada, quem dirá? Sobre mulheres Se bobear, você tá certo Vai por mim Eu vou achar a Jenny Vamos montar uma casa Morar nela Ninguém vai fazer a gente sair Eu vou parar de ficar zanzando por aí Que assim seja A dublagem tá boa aqui, hein? A dublagem tá boa aqui, hein? Espero que ache o Waltz Ou se lá quem tá procurando E lembra Cento e quarenta... Mano, os maluco... Os maluco viraram uma cerveja quente mesmo Se foda... Nossa, e vencida provavelmente Ok Vamos lá então Agora a gente tem que ir até a antena Que pena Au Vamos lá Não, eu não gosto desses barulhos, cara Vamos escaneando tudo, né? Ó Tem uma casinha lá embaixo Onde que eu tô, mano? Ué, eu... Nossa, velho Eu acho que eu cortei caminho Camomila? Ó Olha lá Porra, tá bonito, hein? Parece até que eu tô olhando um espelho, cara Oh, deu som de Windows, hein? Eu ouvi agora o som de Windows Vocês ouviram o som de Windows? Eu ouvi, hein? Porra, foi essa? Mordedores Mordedores é o cacete Ó, sem a barrinha de vida fica bem melhor mesmo Não curto a barrinha de vida, cara Assim ficou mais legal Vai tropeçar, vai tropeçar Ó o Zeruelo, ó o Zeruelo Ó Ó, ó O maluco é cheio de equilíbrio, velho Cheio de equilíbrio Morre, desgraça! Chat Eu sou vidente Vai sair um zumbi daquela porta Olha só Caraca, velho Só tomou uma na nuca Ok Olha, resina Pra abrir aqui, não Tem coisa Latas Trápos Tinha alguma coisa pra cá Já peguei isso aqui, né? Tá Ah, tinha um negócio aqui Se engarro Uma momila Tem uma arma aqui Martelo do encanador Vamos lá Nem parece que eu já fiz vídeo dessa parte toda, né mano? Chutei Vai nadar Ixi, não sabe nadar, gente É que nem eu Se alguém me empurra na água é assim, ó A gente sobe aqui Cara, eu amo parkour desse jogo, velho Ahn Pra cá Pera Aqui Tô aqui Ó, tinha esse bagulho de stamina no... resistência assim? Tinha o vigor? Eu não lembro se tinha isso no outro jogo, essa barrinha Tinha? Nossa, nem lembrava disso Na minha cabeça não tinha, não Tinha ou não tinha, chat? Gente Aqui tem uma galerinha Só no combo... É, acho que só quando dava porrada, né? Agora é quando faz parkour também Acordou O gigante acordou Nana, Nana Nana, neném Foda-se Corre, 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 corre Ai, medo Eu tenho medo Caralho, o cara O cara deu uma bica no botijão de gás, maluco Nossa, deve ter doído pra cacete Pra que cair ali, chat? Vocês querem meu mal? Por que vocês querem meu mal, cara? Olha como é Opa, botão errado Olha aí, ó Que vibe indescritível essa musiquinha O jogo toca uma trilha sonora boa, cara Fica tocando musiquinha de vez em quando A musiquinha vai acompanhando assim Caralho, o maluco escalou Opa, é Oh, oh Aqui, é Tudo certo Oh, oh Oi, ei Deu Posso subir aqui? Muito alto Perigoso É Fica meio suspeito ali, cara Ó, pulou, pulou Arborismo, arborismo, mano Quem nunca foi no hotel fazenda? Tá fluido a movimentação, né? Ó a velocidade que eu passei Aqui, 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 aqui Tropeçou Vê aqui Ai, não olha pra baixo Vai dar barulhinho do Windows de novo, cara Eu não quero atualizar isso aí, Windows Cacete Ah, passou Opa Apertei o botão errado Ó, nível de parkour Agora já tem que Ok, pulo alto Permite que você alcance B O Windows do meu cu, cara Para com isso Como é que eu tiro notificação do Windows, cara? Para de me notificar, caralho Ixi, eu botei o modo tablet Desativar todas as notificações Desgraça Ok Deu certo, chat Agora minha tela tá amarela Porque sem querer eu ativei o modo noturno ali Tá, é o que que eu tava falando? Ah, pulo alto, mano Beleza, vai pular mais alto Tá Ó Quase lá Tirei as notificações que eu consegui Ok, tamo chegando Ah, já escureceu Melhor procurar um lugar para passar a noite Escurece rapacara aí Isso não fica A gente tem que subir aqui No vídeo eu subi por esse cano Eu vou subir por esse aqui dessa vez, ó Vamos ver Subindo em múltiplos canos Ó Ó Ó A emissora deve ficar aqui por perto Dois jeitos diferentes de entrar, hein Já Fiquei contando Peguei álcool e arroz Picador de farrapos Picador de farrapos Tem uns negócios aqui, umas pegadas Gostando do jogo? Cara, tô só no começo ainda Não tem opinião formada Cara, eu achei Essa é a emissora Eu preciso ligar o gerador Nós tô com Três armas diferentes Quatro já Sei lá Pera Qual que eu tô na mão? Tô com o pau Ok A gente tem que ir lá fora Ok Vamos abrir aqui Chegamos no fim do vídeo, hein chat O vídeo do canal principal Ele acaba por aqui Como é que... É... KOTUO Obrigado pelo subcomprime, valeuzão Recém vi o vídeo no canal, já vim pra cá Você chegou no momento perfeito, cara O vídeo vai continuar agora Pera Porque ele acaba Mais ou menos Aqui É aqui que acaba o vídeo Pera, ok Alguns inimigos usam ataques poderosos que geram dano gigantesco e podem te derrubar Quando o inimigo estiver prestes a usar um ataque poderoso A barra de vida dele começará a piscar na cor... Eu tô sem barra de vida Esquive-se pra... Pô, mas você não quer usar a barra de vida, cara Ah! Eu tô sem a barra de vida, fica muito difícil sem a barra de vida Foda-se, não dá pra jogar sem barra de vida Acabei de reparar Vou ativar a barra de vida de volta, ok É foda, né? Eu sou obrigado a usar a barra de... Que isso, cara? Ai! Pulou no meu cangote, desgraça Que susto Toma! 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 Ai! Nossa! Você tomou... Vem, vem! Vem! Vem então! Vem então! Vem então! Chute no cu! Chute no cu! Caralho, eu tô batendo na pedra! Spanquei essa pedra, velho! Toma também, porra! Se fuder! Porra! Morre, desgraça! Ah! Essa foi por pouco! Gabriel, eu vim em BLB há pelos seis meses, viu? Não vi a música não, Lucas! Eu gosto de Red Hot, mas... Não sou tão... Estou... Sabe? Tiago! 4, 7, 5, 3, 6! Obrigado pelo Prime, Tiago! Agora a gente pode ligar? Achei que eu tinha tomado mais porrada, mano, mas até que eu tô... tô bem de barra de vida! Hum... Picador de farra... De novo? Não quero! Eu tenho um monte de arma dessas! Aqui o gerador! Ah, delícia, porra! Agora a gente espera até o amanhecer! Comeu! Fechado! Beleza! E aí? De novo! Não pode limpar mais!! Não pode limpar mais! Ó... Então... Um gato... Aqui é o vídeo... Deixei uma arma lá Ah, eu deixei, mas era uma arma lá, sei lá Deixar, né? Ah, tem a luzinha ultravioleta aqui Zonas de segurança Você acabou de desbloquear sua primeira zona de segurança Aumentando sua rede de áreas para ressurgir Todas as zonas de segurança são equipadas com luz UV O que garante segurança durante a noite Além disso, cada zona de segurança oferece acesso a um local de descanso No qual você pode mudar de fase do dia barra noite E o estoque do Aiden No qual você pode deixar seus itens excedentes Ok Posso dormir Estoque do jogador Porra, eu posso carregar 24 armas comigo Pô, aí a vida é fácil demais O meu taco sujo Dá 18 de dano Dumi Vamos ver, eu quero ver quando chegar na cidade Como é que fica o desempenho do jogo Por enquanto tá Tá liso A gente vai ou não vai fugir? Mas, tipo, agora? Não, na felice Agora, Endinho Precisamos de comida Tá tudo pronto Que silêncio Cadê todo mundo? Talvez todos tenham morrido Seu besta Vamos Agora Guilherme Non 13, obrigado pelo Prime, Guilherme Deusão Vai ficar tudo bem Caralho, é um monte de criança, velho Ah, isso não é o maluco lá do... Do cara do mal? Jefin, obrigado pelos 100 bits Valeu, Jefin Não tem como isso dar certo Você trouxe o 12, 3, 4, 6 Era pra gente levar os pacientes de volta pra cidade Relaxa Vão liberar a gente logo Ei, Dinho Eu tô com medo Eu tô com você Você tá segura comigo? Eu sei Faz o que eu mandar Ah, esse é o Alts Ah Sepulcre, obrigado pelos 3 meses Sepulcre Valeuzão Calma Viu, mana? Mesmo se separarem a gente É assim que a gente vai se encontrar pra sempre Ei, Dinho Não, Ei, Dinho Mia Ei, Dinho Doutor Wallace Não vamos conseguir O exército vai chegar a qualquer momento Peraí Feche os olhos Eu achei que ele ainda tenha cabelo Fogo Fogo no laboratório Tomou a vacina Segunda dose ele já foi, cara Nessa semana eu vou estar ali, ó Só Terceira dose Só terceira dose no meu bracinho Essa semana Acordou Hora de entrar em contato com o cara que o Spike falou Ai, fudeu 140, 200 Caraca Eu tô na frequência de 140 mil e 200 megahertz Tem um podcast Informante Falaram pra eu entrar em contato com você Achei que tivesse mudado de ideia Por que tá procurando o Waltz Peregrino? Pra achar uma pessoa O nome dela é Mia Quinze anos atrás a gente tava num hospital junto Sei quem você tá procurando, Aiden Você quer saber por que o Waltz estava fazendo aqueles experimentos com todos vocês Porque vocês são mais fortes, mais resistentes que os outros Eu só quero encontrar a Mia Eu tô procurando ela desde que saí do acampamento de sobreviventes Eu... você pode me ajudar ou não? Talvez eu possa Vamos nos encontrar, Peregrino Onde e quando? Na entrada do túnel de metrô que fica perto da Bahia Dá pra entrar nos túneis por meio de uma escotilha do EGS Te vejo lá A gente vai pra cidade Imagino que você não vai fazer isso de graça, né? Preciso sair da cidade, mas não vou conseguir sobreviver sozinho lá fora Se me levar até... Porra, bonito, hein? No caminho te conto tudo o que sei Câmbio e desligo Peraí Eu preciso saber pelo menos se ela tá viva ainda Ela tá viva Vou até o ponto de encontro A gente se vê mais tarde, Aiden Posso ficar lá? Posso ficar lá? Ai Merda Posso subir aqui? Tá descanado, acho que vai ficar Tem que ter outro caminho por aqui? Ou eu tenho que... Eu queria escalar a antena Uh, ainda bem que o cara é brabo demais Deixa eu ir pra... Ai Deixa eu ir pra cá Ai Essa música aí, mano Eu não posso escalar essa... Essa bodega aqui, não? Não tem uma passagemzinha? Ó, aqui passa, hein? Ah! Era o ângulo O ângulo me enganou Acho que não dá pra escalar isso aqui, não Bora Olha que bonito Olha a ponte Caraca, é floripa, cara Olha a ponte É assim de luz Ó, a música, cara Que isso? A música, ela tá evoluindo conforme eu avanço Deus está morto Bilhete Maimel Fale com contato nos sinos de metrô Ó o colchão Que bonito Puta merda, hein? Tem que dar um tibum Pra que lado que é mesmo? Pra cá A ilha sonora tá boa, né, chat? Chegou uns zumbizinhos Zumbizinho? Tem um monte Perfeitamente O que significa que você deve estar perto? Eu atravessei o Lago Anado Então você tá quase nos túneis Tem uma entrada A única que o EGS deixou quando isolou a cidade Estou chegando pelo outro lado Vai logo O que houve? Rápido Se foda O cara aqui em cima Camomila A voz informante parece familiar Ah, cara Eu não sei Parece que é sempre a mesma pessoa Que dublam todos os jogos Que saem no Brasil Eu não sei Mas parece a voz do carinha Que ajudava o Crane Não parece, não? O nerdzinho lá Será que eu lembro bem? Caraca Da hora Mano, eu quero Eu quero ver esse vagão Absolutamente Mano, o bagulho mexeu O bagulho mexeu, cara Que susto, velho Eu não esperava que fosse mexer, mano Ok, já entendi Que susto, velho Nossa, me cortei todo No arame farpado, velho Calma aí Calma aí Caralho, me cortei todo de novo Ah, não Túnel, cara Eu não gosto de túnel Não gosto de túnel Dying light, velho Tô sentindo falta Da voadora, mano Espero que ele consiga Tem habilidade da voadora De novo Depois Lá voou eu Não tô gostando Do clima aqui, não O gráfico tá muito bonito Eu nem tô jogando no ultra Porque meu PC não aguento Tô jogando no alto Oi Tem alguém aqui? Oi Por que você tá suando, irmão? Você tá maluco, pô Claramente tem um ponto lá Ah, merda Não parece nada bom Ah, que isso Tá Tá subestimando a situação Eu fico Eu fico Eu fico spamando pra cacete O botão do senso sentido Ah, não Ah, não Ah, não Sai Ah, não Cadê a minha luz Ultra-violenta, cara Minha luz ultra-violenta Porra Garoteou, hein, Aiden Garoteou pra cacete, velho Como é que você se mete aí Sem luz ultra-violenta, velho Tá doido, porra Dá um esporro, dá um esporro Hum Cadê a minha? Ah, depois Temos que sair daqui Hum Aguenta Vai passar Segura a onda Bateu Achei você A gente tava te procurando Tá forte? E esse cara? Hã? Parece que já morreu Ele não deu conta Vamos lá Ah Entendi Acharam que eu morri Eu não tô com a chave E pegaram o informante Fudeu Pelo menos a gente tem a luz Luz ultra-violenta agora, mano O básico, né O básico Zé Roel do cacete Talvez não seja ultra-violenta Acho que é só lanterna Já vou, informante Já vou Dá um segundo informante Era pra pular, porra Caralho, jogo Eu tenho que pular isso tudo? Ah Tenho que fazer a barra paralela Porra Quase errei Putra, barra dupla Hum Calma aí, só um minuto Oh, eu quero Ai, que isso Ai Deu pontada Oh, manual do velho mundo Laminas Se engarro Bastante Ele vai entrar aqui? Eu achei que ele ia vir pela porta, mano Eu ia pegar ele já ali de jeito Já Minhas mãozinhas Minhas mãozinhas Ai, que bonitinho Vou pegar esses caras Vou dar um pau nesse cara aí Vai no silêncio, né? Vai no silêncio, né? Não desce com... Tá sa... O que é isso? Tá com dor de barriga, irmão Eu acho que ele tá com a boca grudada, mano Que isso, cara? Que do gorge é essa, bicho? Calma aí, calma aí Aperta e segure pra bloquear Faça um bloqueio no último momento possível Pra realizar um bloqueio perfeito Eu sou péssimo nisso Nossa, eu sou péssimo Em bloqueio perfeito, irmão Vem Caralho, eu errei totalmente Porque eu sou... Vem Eu não sei da parry Eu sou horrível Olha, ó Você é uma porra do parry, cara Vem Eu apertei, caralho Vem Tomou Tomou Fácil demais Fácil demais Vem, vem Vem, vem Deu uma brinca nele Pera, tem mais gente? Porra, tem uma galera Vem então Vem então Vem, vem Vem, vem Chupa Chupa Você não vai Cara Mano 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 O maluco é violento demais Cara Olha a cabeça dele Foi embora Ganhei habilidade de combate Você subiu o nível de sobreficiência de combate Ganhou seu primeiro ponto de habilidade de combate Ok Com isso a gente ganha o chute com salto Permite executar um chute ao saltar por um obstáculo Ou por um inimigo atordoado Uhum Corra na direção do inimigo Finalmente, né? Tava sentindo saudade já da voadora, cara Beleza, bacana Ok Vou pegar aqui Vou pegar essa arma dele também Se exploda Cadê o informante? Tá vivo? Já falo contigo Qual a placa de vídeo que eu tenho? Uma 2070 Inca FX Subgift, cara Mais um Muito obrigado, velho Maluco Manda vários subgifts Obrigadão Tempo inteiro, velho Maluco é um radar Caraca, é tão fácil assim pegar dinheiro do caixa Da máquina Oh Uh, tem mais aqui, ó Porra Cara, eu vou tirar De novo A barrinha de vida Mas Se eu ficar Apanhando que nem um idiota Porque Pô, não é possível que eles botaram pra tirar a barra de vida Mas aí não tem um aviso Quando o bicho vai atacar Quem era? Não temos tempo No meu bolso Ei Não tá furado esse bolso não, né? O que que é isso? O que é isso? Uma chave de acesso do EGS Os Os pacificadores Acharam Não podemos perder ela Você ia me contar o que aconteceu com a minha irmã Cadê a minha? Vai até O Olho de Peixe Chegando lá Pede pra falar Com uma mina Chamada Lauan Dá isso pra ela Com isso E com a ajuda dela Você vai Vai descobrir Tudo Entendeu? Protege isso Se o Waltz pegar esse negócio A cidade inteira Todo mundo Vai morrer Por que você deu isso na minha mão? Você acabou de me conhecer Eu Eles estão vindo Estão vindo Renegados Corre A gente vai ver O Adriano, tá me ouvindo? Vem, vamos Caralho O cara é o Caralho Que voz é essa, mano? É Yoda Use os saltos Para aumentar Sua mobilidade Nos encontros de combate Corra na direção do obstáculo De um inimigo atordoado Segure A saltar por cima dele Aperte Quando estiver dando um chute Com salto Essa é a base Do combate e parkour Combate e parkour É a mistura do Brasil Com Egito Combate e parkour Apertei tudo errado, gente Vamos fazer de novo Que eu preciso treinar Só um minuto Só um minuto Como é que eu olho Meu inventário Sem vocês me bater? Ah, sim É Tem como eu Aqui Facão bruto Mas o meu taco sujo É muito mais forte Que esses negócios Aqui, ó Facão bruto E Aqui Aqui Facão Aqui Ganguena Granguena 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 Oh, 16 de dano Puta Caramba Ixi Ixi Oi Ah Tem como eu botar o atalho Que eu quero? Porra nenhuma, né? Como é que eu troco? Ai Eu tô com um cano Eu não quero cano Como é que eu troco? Ah, sim É o 3 Vem, então Gente, como é que eu faço mesmo? Aperte quando estiver saltando Gente, isso aí não tá dando certo, não Quer ver, ó Ó Vem aqui Alinha pra mim Aperte enquanto estiver saltando Calma aí, gente Calma aí Alinha Alinha Corno Alinha pra mim Que eu tenho que treinar o negócio Deixa eu Tô aqui para Aperna É, eu pulei Ele ataca Tem que ser um inimigo atordoado Ah, é verdade, né? Esqueci desse detalhe Mero detalhe Vem comigo, então 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 Vem aqui, vem aqui Vem Ué Você tá frito Você não vai viver muito mais Vem, vem de novo, vem Não vou mais Apertei muito cedo, gente Vai Uma hora eu consigo Vai Ok Ok Puta Que pariu Ah Ok, calma aí Apareceu um outro ali Vem aqui, vem aqui, vem aqui Se prepara pra sentar Que porra é essa, cara? Meio empurrado isso Oh, der Eu posso me dar um second e um third? Oh Ok, 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 ok Aqui, ó Eu nunca vou usar esse salto Vem aqui Vem, vem, vem Errei, gente Errei Errei, foi mal Vamos fazer de novo Vamos fazer de novo Faz de novo, faz de novo, faz de novo Ok Toma Vem, vem Babaca Você não me chamou de babaca Você não me chamou de babaca Eu arranquei sua perna com um chute Ah, não Chute na beça Você não vai facilitar, vai Pum Ai, me cortou meu saco Vem Na boquinha Ai, tem mais gente Eu dei um chute na boca dele, mano Vem, vem, vem Vem, vem Porra Vem Pô, cacete Morde isso Que morder Por que eu vou morder isso, cara? Esses caras são todos muito estranhos, mano Vem Oh, porra Não deu tempo Deixa eu trocar de arma Cano Puta, esse martelo é foda Olha 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 Nossa Corre 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 o cacete Eu preciso lutear Só um minuto Já vou Rapidinho Corre pra onde? Tem que te pegar? Tranquilo Vamos dar o fora daqui Tá aqui Você tá aí? Tá com a minha chave? É o Oltz Temos que fugir Mas eu tô atrás dele Ele vai te matar Se te encontrar Dylan Que porra Que duvagem é essa? Chega no duto É os ursinhos cariosos, cara Que Foi o Muppet Que falou agora Por aqui Vai na frente O que você tá fazendo? O Oltz não pode pegar a chave do EGS, lembra? O que? Me solta Eu Olho de peixe Cláudio Vai O traidor tá ali Oi Dylan Fala Parças Au Gente Não entendi Por que que todo mundo tem uma voz Diferente Nesse grupinho Olha Por que você me traiu? Ah, mas ele é normal Onde ela tá? O teu cu Mete Mete, mete essa Mete essa Aqui Está acabado Sinto muito Caiu um cisco? Na verdade não Você só tá morrendo Antes da queda O meu avô criava cavalos Raças lindas e raras Que eu amava demais Um certo dia Um certo dia O cavalo que ele mais amava caiu E quebrou a perna Achei que meu avô Fosse ajudá-lo Mas ele só sacou a pistola E colocou a arma na minha mão E me disse Você faz isso por ele E apertou o meu dedo no gatilho Eu gritei Queria que meu avô morresse Mas compreendi anos depois Que é preciso fazer O necessário Você não me dá escolha Meu amigo Pra que? Todo esse discurso Todo esse discurso Pra matar ele no final Velho Eu hein Pra que falar tanto? Eu Tá louco Olha a trilha sonora Tá boa hein Não, 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 não Tem ar aqui Assim Essas bolinhas aí Tão meio Porra Meio Aquaman, né Bora, bora Tô de barriga Porra O que que eu tô O maluco vai cagar nas calças Certeza Não vai chegar não Vai ter que ser aqui mesmo Quem nunca teve uma emergência dessa, né Cara, quem nunca Ai Nossa Aquela fisgada Aquela fisgada Nossa Quando ele chegar no banheiro Ele vai destruir o bagulho Adentrando o desconhecido O personagem tá sentindo o que? Tô de barriga Eu vi que perguntaram se eu tô com o RTX ativado Eu não tô não Tchau